O que é fluxo de caixa? Como fazer o fluxo de caixa? Como calcular o fluxo de caixa da sua empresa, da sua loja virtual do jeito mais simples, do jeito mais rápido? É exatamente sobre o que a gente vai falar nessa aula. Eu já tô aqui na tela do computador com a planilha aberta, aonde eu vou explicar na prática, né, como que você faz pra calcular, pra você fazer o seu fluxo de caixa. Primeiro ponto, o que seria o fluxo de caixa? O fluxo de caixa é o fluxo de dinheiro que entra e o fluxo de dinheiro que sai do caixa da sua empresa em um determinado período de tempo. Então, tudo que entrar e tudo que sair do caixa da sua empresa em um período de tempo é o seu fluxo de caixa. Então, vamos pensar aqui que no mês 1, e esse mês 1 pode ser qualquer mês do ano, tá? Só estou colocando aqui como forma de explicação, que nesse mês 1, vai imaginar que é o primeiro mês que você tá fazendo o fluxo de caixa. Você venda naquele primeiro mês, né, no mês 1, 30 mil reais. Faça 30 mil reais de vendas ali naquele mês 1, beleza? E aí, você tem que pagar a taxa do cartão. Vamos imaginar que você tem a sua loja virtual ali, né, e você tá transacionando por um gueto de pagamento, por intermediador de pagamento. Então, toda compra que é feita via cartão de crédito, você vai pagar uma taxa do cartão ali pro gueto de pagamento, por exemplo. Vamos colocar aqui a taxa média de 4%, tá? Então, 4% de 30 mil, você vai pagar ali 1.200 reais de taxa de cartão naquele mês, beleza? E aí, você tá usando uma plataforma de loja. Então, sua plataforma de loja, vamos imaginar que você tá usando uma plataforma SaaS, né, que é uma plataforma que você paga o aluguel, e você tem ali o valor de 100 reais por mês com a plataforma, tá? E aí, você tá alugando um escritório, você tá alugando um local pra você ter a sua loja. Você não tá com a sua loja em casa, você já tá alugando um escritório, talvez pra você colocar estoque, por algum motivo você tá alugando um espaço. E vamos imaginar que nesse espaço você pague 2 mil reais de aluguel. Vamos supor aqui que você tenha um funcionário, né, pra te ajudar ali, um colaborador, e o salário dele seja de 2.500 reais. O seu pró-labore, vamos colocar aqui de 6 mil reais de pró-labore, que é o seu salário, né? O pró-labore é o salário do dono. É muito importante que você tenha o seu pró-labore pra você não misturar as contas de pessoa física com as contas da empresa. Então, as suas contas de pessoa física, o que você gasta pessoalmente pra você, não pode estar nesse fluxo de caixa. É aí que começa a bagunça. Tem várias pessoas que começam a pagar conta pessoal na conta da empresa, e aí o fluxo de caixa vira uma bagunça. Você não sabe se aquele fluxo de caixa tá positivo, se tá negativo, porque você tá misturando todas as contas. Então você tem que ter o seu pró-labore, a sua retirada, e movimentar os valores pessoais na sua conta de pessoa física pra não ter essa confusão. Aí vamos colocar aqui o imposto, né? Imagina que você seja uma empresa ME, uma EPP, né, que você esteja enquadrada no Simples Nacional, você vai pagar ali por volta de 5% de imposto no começo, tá? Se você for MEI, você vai pagar um valor fixo. Você vai pagar 70 reais em média por mês de imposto. Você não paga um valor variável conforme o faturamento se for MEI. Já se você for MEI, EPP, por exemplo, você vai pagar um percentual em cima do faturamento. Vamos colocar aqui que você tá pagando 5% de imposto, você pagaria aqui 1.500 reais de imposto, né, que seria 5% em cima dos 30 mil reais de faturamento. Legal. De internet, vamos colocar que você tá pagando 200 reais por mês de internet. Contabilidade, imagina que você tem uma contabilidade online ali, que você tá pagando cerca de 350 reais por mês de contabilidade. Luz, vamos colocar que você paga 200 reais de luz. Fornecedor, que você comprou estoque ali pra você fazer a venda dos seus produtos. Então, você vai imaginar que você gastou 5 mil reais com o fornecedor e de marketing, né, você fez investimento em marketing pra você divulgar tráfego pago, né. Então, você tem que fazer investimento em marketing pra conseguir alcançar mais pessoas e vender. Vamos colocar que você gastou 5 mil reais com o marketing aqui. Então, nesse mês 1, você teve um fluxo de caixa positivo de 5.950 reais. Ou seja, você teve a entrada de 30 mil reais no mês, então, entrou 30 mil, e saiu aqui todos esses outros valores, sobrando no caixa positivo 5.950. Tem uma outra forma de fazer esse cálculo aqui, né, é que você divide em duas colunas. Na primeira coluna, você tem os valores de entrada, na segunda coluna, você tem os valores de saída, e lá embaixo, né, soma tudo que entrou, soma tudo que saiu, e depois subtrai os totais ali, né, pra você ver quanto que realmente ficou em caixa. Eu tô colocando aqui tudo na mesma coluna, e tô colocando aqui o sinal de negativo, né, de subtração em tudo que for saída de caixa, e tô colocando numa única coluna pra facilitar. Beleza. Aí, no mês 2, vamos imaginar que no mês 2, você vendeu 15 mil reais, tá? Você vendeu a metade no mês 2. A taxa de cartão, né, como é percentual, ao invés de ser 1.200 reais, ela vai ser aqui de 600 reais de taxa, né, que é 4% em cima dos 15 mil reais. De plataforma, né, você continua ali com 100 reais. De aluguel, 2 mil reais por mês. Funcionário, 2.500 reais por mês. O ProLabore, vamos colocar aqui que é os meus 6 mil reais por mês. Imposto também tem alteração, né, o imposto é percentual, então é 5% em cima dos 15 reais aqui, então o imposto é 750 reais, né, internet, 200 reais, contabilidade, 350 reais, luz, 200 reais, fornecedor. Imagina que nesse mês você também teve que comprar estoque ali, mais 5 mil reais de fornecedor, tá? 5 mil reais aqui de fornecedor. E de marketing, vamos colocar que esse mês se investiu menos em marketing, vamos colocar que você investiu 2 mil reais de marketing ao invés de 5. Então, nesse mês 2, o seu caixa foi negativo, um caixa negativo de 4.700 reais. Porém, como você tinha o caixa positivo do mês anterior, o caixa acumulado, ele continua positivo. Então, no mês 2 especificamente, né, o seu caixa foi negativo em 4.700, mas como você tinha 5.950 de caixa do mês anterior, você usou aquele caixa do mês anterior para cobrir as suas despesas e ainda sobrou no caixa acumulado 1.250 reais, mesmo que aquele mês tenha tido um caixa negativo. E aí, vamos para o terceiro mês aqui? Imagina que no terceiro mês, você venda ali 15 mil reais novamente, tá? De taxa de cartão, foi o mesmo valor do mês anterior, né, porque foram 15 mil reais de novo. De plataforma, também 100 reais aqui. De aluguel, 2 mil reais. De funcionário, 2.500 reais. O ProLabore, 6 mil reais de ProLabore. Imposto, também foi o mesmo valor, 750 reais, né, que é 5% em cima dos 15 mil. De internet, 200 reais. Contabilidade, 350 reais. A luz, 200 reais. E aí, no fornecedor, vamos imaginar que você comprou 2 mil reais aqui de estoques, teve que comprar 2 mil reais de estoque. E de marketing, né, você investiu novamente 2 mil reais ali de marketing. Nesse caso, nesse cenário aqui, né, o seu caixa do mês, né, do mês 3 aqui, ficou negativo novamente, foi 1.700 reais negativo. E também o caixa acumulado ficou negativo. Por quê? Porque como você teve que usar o caixa que estava na sua empresa do mês anterior, que era de 1.250, e nesse mês o caixa do mês foi também negativo, quando você usou o caixa, ainda faltou. Faltou 450 reais. Então, o seu caixa acumulado está negativo. Claro que os valores que eu estou colocando aqui, eles são ilustrativos só para você entender o conceito, tá? Então, nesse cenário, onde você teve o fluxo de caixa do mês negativo e o seu fluxo de caixa acumulado também negativo, é um problema gravíssimo que várias empresas acabam passando. E para você evitar esse problema, é muito importante que você tenha um capital de giro. Capital de giro, ele é muito importante nessas horas. E é sobre exatamente esse assunto, o que é capital de giro, qual que é o valor que você tem de capital de giro, que eu falo nesse outro vídeo que está aparecendo aqui agora para você. Então, é só você clicar nesse vídeo que está aparecendo que eu te explico numa aula completa tudo que você precisa saber de como formar o seu capital de giro, qual que é o valor necessário para o seu capital de giro e dessa forma não passar por esse problema quando você tem um fluxo de caixa negativo na sua empresa.